Oi meninas, e aí tudo bem com vocês? Como que vocês estão? E aí meninas, me fala aí como que estão o cabelo de vocês. Vocês estão gostando do cabelo de vocês do jeito que está? Seu cabelo é liso, natural, seu cabelo é crespo, seu cabelo é ondulado, cacheado, ou você é alisada, ou você é uma renezada. Deixem nos comentários aí se vocês estão gostando aí do cabelo, né, de vocês do jeito que estão, né. Hoje eu vou dar uma dica aqui, quero ensinar para vocês uma receita, na verdade é uma receita, né, ela é uma receita para alisar o cabelo assim naturalmente, é claro que não vai ficar assim aquele 100% liso de uma hora para outra, né. Então é uma receita caseira, né, que é para você alisar aí a raiz do seu cabelo, né. Para quem não sabe, né, quem é alisada, pessoas que são, que tem o cabelo crespo, cacheado, mas que gostam de alisar o cabelo com progressiva, selagem, ou até mesmo fazer um botox. E para quem é renezada também, né, as renezadas de plantão aí, se liga aí nesse vídeo aí, fica até o final aí, que é uma dica muito, é uma receita muito, assim, boa de fazer, fácil. E você apenas vai colocar aí um produto no seu shampoo. É, você vai escolher um shampoo aí para você colocar esse produtinho que eu vou te mostrar aqui, é, para você colocar aí no seu shampoo, para se transformar um shampoo alisador. É, pode ser qualquer shampoo que você tiver aí na sua casa. Eu tenho aqui esse da Lola Cosmetic, que é o liso, leve e anti-solto, mas você pode escolher aí o shampoo da sua preferência. Pode comprar aí um shampoo bem baratinho também, que tem aí em qualquer supermercado, farmácia, que vai dar muito certo. Eu estou aqui com esse, né, da Lola, mas você pode escolher aí a marca que você quiser. Você, se você tiver os seus cabelos secos, no cabelo bem seco mesmo, nas pontas, vai ajudar a hidratar também aqueles cabelos secos e porosos. É, então, eu aconselho você colocar também esse produto que eu vou falar já já o que que é, qual produto que é, em um condicionador. O meu condicionador aqui, eu tô com um condicionador da Amandie, mas você coloca o condicionador que você quiser aí na sua casa. Como eu não tenho o condicionador dessa linha, dessa marca da Lola, que eu comprei só o shampoo, então por isso eu escolhi o condicionador da Amandie. E o produto que vocês vão colocar aí, gente, vocês acham em qualquer lugar, é casa de cosméticos, é farmácia, supermercado, é qualquer lugar aí vocês encontram, que é esse aqui, gente. Gente, esse produto aqui é muito poderoso, é o óleo de alho. E esse que eu tô aqui é da marca Vita Seiva, mas você pode escolher de qualquer marca. Sendo óleo de alho, você procura, olha, eu quero comprar um óleo de alho. Você pode chegar na farmácia e falar isso aí que eles vão, é, é, procurar pra vocês. Vocês vão encontrar. E esse aqui, ele serve como fortalecimento para os fios. Ele aqui, ó, aqui tá falando que ele é um óleo sem odor. Então, gente, ele, o óleo de alho, ele é cicatrizante, né? E ele é um, é um, é muito bom, tá? Pra você, pro crescimento do cabelo, se você tiver com queda, também serve. Se tiver com quebra capilar, com cabelo esporal seco, também vai servir. Você vai colocar, gente, uma colher de sopa, uma colher de sopa pra um shampoo que tenha 400ml. Se o seu shampoo é de 200, 250ml, você coloca apenas meia colher de sopa. No condicionador, mesma coisa. Você vai colocar uma colher dessa aqui de sopa, se o seu condicionador for de 400ml. Se for de 200ml, 250ml, você coloca, é, meia colher só. Já é o suficiente pra você colocar aí no seu shampoo. Você colocando esse óleo de, de alho, é, você vai deixar dois dias, tá? Dois dias guardado ali, só que assim, você vai sempre tá chacoalhando ele assim, ó. Você vai chacoalhar aí o seu shampoo ou seu condicionador e vai deixar dois dias sem usar. Depois desses dois dias você vai e usa. Você pode usar aí, é, três vezes na semana, tá? Até quem tem cabelo oleoso na raiz pode. Aí você me conta aqui, volta aqui nos comentários pra falar o que que você achou, mas seu cabelo vai ficar liso. Ele é shampoo alisador, tá? Essa receita.